É senhor, o senhor falou que ia viver da obra Só nem imaginava que era essa Ó obra terrível Rápido que hoje tem culto Vamos rápido que a gente tem culto Eu quero trabalhar pro meu senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar Ocupando eu quero estar Se na vinha do Senhor Trabalhar E orar Nasce ar e na vinha do senhor Quero eu Cantar e orar Valeu meu patrão Hoje a gente não vai acabar rapidão vou acelerar que hoje tem culto E tem um pregador de fora O homem diz que prega muito Prego, o pessoal cai no poder, arrebatado, maravilhoso Eu vou lá assistir ele Tô até trabalhando rápido aqui, cadê a terra que tava aqui? Já levei a tudo Maravilha, assim que eu gosto, pô Bora que eu tô cabando, vambora que eu tô cabando Vambora que eu tô cabando Ó patrão, eu tô cabando aqui, o faz mirri tá aí? Como é que é? Vem cá, vem cá, pega o sofá de mirri aqui, ó Peraí que eu vou pegar então Acabei, patrão Fala, Rodrigão Agora é hora boa Agora é hora boa Trabalhou rápido, agora é hora de receber Olha aí Como é que tinha combinado aqui, ó Quatrocentos reais Quatrocentos aê, meu pastor Rapaz do céu Pra fazer como pra guardar isso aí, tá perigoso aqui, hein Tá perigoso? Tá perigoso Não, mas eu sou inteligente Olha o que eu vou fazer Eu vou botar vinte na carteira Olha aqui, ó Vou botar a rir na carteira Porque tá tendo assalto Isso Vou botar vinte aqui na carteira O restante do dinheiro eu boto aonde? Aqui no bordo da frente Que é o ladrão chega e fala É uma salta Eu faço o quê? Eu pego a carteira e dou pra ele assim Sabedoria E o restante do dinheiro tá tudo no meu bolso, meu irmão Sabedoria de Deus Te vejo no culto Vamos lá Forte abra Meus irmãos, a par do Senhor Jesus Hoje eu quero vos anunciar a palavra do Senhor João capítulo 8, verso 44 Aonde a Bíblia diz que nós não podemos mentir Porque quem mente é filho do diabo Eu não consigo entender como que um crente que conheceu a verdade Ele consegue mentir Porque é a cara de pau Hoje eu vim aqui pra te dizer Você não pode mentir Por favor, olhe pro irmão que tá do seu lado E diga pra ele O crente não pode mentir O crente não pode mentir Acabou de dizer pro seu irmão que ele não pode mentir? É, você diz que ele não pode mentir E você que tá mentindo? E você que tá mentindo? O crente mentiroso Jesus vai te pegar aqui hoje, seu mentiroso Jesus vai te pegar aqui hoje, seu mentiroso Você não pode mentir Você não pode mentir Eita, crente mentiroso Se você mentir Jesus vai te pegar Jesus vai te pegar, seu mentiroso Jesus vai te pegar, seu mentiroso Ele vai te pegar Não minta, não minta, não minta Não minta Não tô toda arrepiada aqui Ele tá mandando dizer pra você Não minta Mentira Mentira não é do pai Mentira não é do filho Mentira também não é do Espírito Santo Mentira é do Satanás É do caminhão Então não minta Você não pode mentir Em você a verdade Se tem verdade, não pode mentir Porque quem mente é filho do diabo Porque ele não tá a verdade Porque se é verdade em você, você não mente Porque se você não mente, você é dele E se você mente, você não é de Deus Então se você é de Deus, não permite Não mentir Não mentir Não mentir Você não pode mentir Você é santo Você é lavado Então você não mente Você é lavado e remédio pelo sangue Então você não mente Você é crente Você não mente Que mensagem ruim? Não minta Não minta Não minta Ele já falou isso há meia hora Não minta, cara Que mensagem ruim Não mentira Putinha Não minta Não mentira Não mentira não menta, não menta, não menta não menta, não menta não menta, não menta senti aqui agora você não pode mentir cara, que mensagem ruim o meu subaco tá fedendo, eu nem tomei banho eu tô no anhaca terrível, que que é isso eu vim aqui pra assistir um culto não menta, não menta, não mentira pra gradar ruim escuta a voz de Deus esse cara é muito ruim, esse cara tá falando não menta, tem meia hora não menta, não menta você quer saber de uma coisa? você quer saber de uma coisa? eu vou embora não menta, não menta, não menta não menta, não menta não menta, trinta e novamente esse culto ruim muito ruim esse culto, não menta perdeu briga, basta o dinheiro todo, basta o dinheiro todo calma aí, calma aí, tá tranquilo aqui ó pra levar, tá aí, pra levar não menta, não menta não menta, você não pode mentir ó ladrão, bota aqui quer tomar um ativo na cara? não quer não mas volta aqui quer tomar ativo não, pode ficar aqui, volta aqui, tá tranquilo é que eu sou crente, o crente não pode mentir não você pediu todo o seu dinheiro, não tem mais dinheiro aqui, eu caio no bolso você é crente? eu sou crente, tá maluco, não mexe com crente não toma seu dinheiro, vai pra casa, vai pra casa não tem mais não tem mais não tem mais não tem mais